Fuma num fino de canto, eu e meu, eu e meu mano Cinho de ouro e o corte ameritano, isso é um novo balanço Quando ela desce, eu fico ganhando, ninguém pode ser o contor Deu dentro do copo me olhando, pra dentro do baile com o meu som socando Hoje eu vou pegar essa moça, eu vou fazer ela virar puta Pagar de seta na frente da mãe, mas enquanto o quarela e as vida é a muda Pagar de seta na frente da mãe, mas enquanto o quarela e as vida é a muda Pagar de seta na frente da mãe, mas enquanto o quarela e as vida é a muda Dekan, tela médica eu pego, Dekan, tela quieta é só Ó a novinha safadinha, eu já tô cheio de tesão Se eu te avistar, meu vale, eu não vou ter pedão Tu vai tomar catucadão, catucadão, eu tô porcentão Tu vai tomar catucadão, catucadão, eu tô porcentão Tu vai tomar catucadão, então Fumando um fio de canto, eu e o meu pai, eu e o meu pai Não tinha dinheiro, coisa mereçando Isso é um bom balanço, quando ela desce eu fico bando Sem ninguém, enquanto eu conforto Eu canto do copo me olhando, dentro do baile com o meu som socando Movimento muito foda, é um movimento muito sexy Movimento dela é muito foda, é muito sexy Movimento muito foda, é um movimento muito sexy Movimento dela é muito foda, é muito sexy Foda dela desce, foda dela desce Foda dela desce, foda dela desce Fuma num fino de canto Fala num fino de canto Falei com o DJ, pra fazer diferente Bota a chapa quente, faz me te dançar DJ é a menina, que dança, fascina E a usina querendo pensar, vem comigo dançar Bota a palma da mão no chão Bota a palma da mão no chão Bota a palma da mão no chão Pega a chapa quente, é de catucadão É rico, fica gostosa Bota a palma da mão no chão Bota a palma da mão no chão É rico, fica gostosa Ela dança e balança A fagosa, gota de trinta Vai ouvir de boboando Mocicada pela fila Pagace do chefe Do resto, esquece Pagace do meu papel Do que o público tira que merece Pagace do chefe Do resto, esquece Pagace do meu papel Do que o público tira que merece Pagace do chefe Do resto, esquece Pagace do meu papel Vai virar um burro se a gente vai namorar Pela cabeça um beijar, beijar, beijar Vem comigo dançar Aê, aê, é o grego no beat, porra O rio atualizações acima Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Bato gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De preto gelado, acima, fumaça, o GB no baixinho Com amor e com carinho Faz o rupim, sentando de quarto Vem no chute, chute, pavado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safado, vai movimentando Faz o rupim, sentando de quarto Vem no chute, chute, pavado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara que safada, vai movimentando Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Bate gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Do prédio de lado, por cima, por baixo, já bem no baixinho Com amor e com carinho, faz o voque, sentando de quarto Tem o ato, atualizações, banho de cabelo Do ladinho que eu vou encaixando, cara de safada, vai movimentando Faz o voque, sentando de quarto, vem no chute, chupa, vai bem molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando, cara de safada, vai movimentando Joga de ladinho que eu vou encaixando, cara de safada, vai movimentando O ino, atualizações acima O nome do assunto é que eu vou encaixando, tá bom? Bota, 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 bota Você tá firme, o seu pão faz ir macete Eu tô lando na piroca até sua pica sair Você tá firme, o seu pão faz ir macete Eu tô lando na piroca até sua pica sair Eu tô lando na piroca até sua pica sair Eu tô lando na piroca até sua pica sair Eu tô lando na piroca até sua pica sair Eu tô lando, eu tô lando na piroca até sua pica sair O nome do assunto é Dr gay no clite, tá bom? O diluinho, bota que loca, bota na chota, bota na menino Bota que loca, bota na chota, bota na menino Bota que loca, bota na chota, bota na menino Bota que loca, bota na chota, bota na menino Atualizações Banco dan, banco dan Tchau, tchau Tchau, tchau Will Atualizações A qualidade é incomparável Will Atualizações A qualidade de Léo Will Atualizações A qualidade de Léo Will Atualizações Will Atualizações A qualidade é incomparável Will Atualizações Will Atualizações A qualidade de Léo Will Atualizações A qualidade é incomparável Will Atualizações A qualidade de Léo A qualidade é incomparável Will Atualizações A qualidade é incomparável Will Atualizações A qualidade é incomparável Obrigado.